Fala galerinha chorosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem? Graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer perfumes da Nuancielo que são muito parecidos com aqueles originais. Quando eu digo muito parecidos, é muito parecidos mesmo. Claro que não são 100% similares, não existe perfume 100% similar. Mas esses aqui, eles chegam a um grau, assim, gente, impressionante pelo preço, pela qualidade e tudo mais. Bom, quero falar também um pouquinho antes do novo lançamento deles que eu recebi aqui e ele é classificado como um perfume masculino. Mas, na verdade, ele é um cítrico, né? Então, como ele é um perfume só cítrico, às vezes as mulheres não vão gostar. Mas eu sei que tem mulheres que me acompanham aqui que curtem bastante essa pegada, né? Ele se chama Italian Soul, ele tem essa caixinha aqui verde. Esse é o frasco dele, né? E ele é inspirado em um perfume da Sir Joff, que eu vou deixar a foto aí. Eu não conheço esse perfume, não conheço o original. Mas, gente, ele é um cítrico e eu sei que tem mulheres que me acompanham aqui que curtem, né? Essa citricidade, gostam de limão, gostam de fundo amadeirado. Eu achei ele um perfume muito, muito, muito gostoso. Ele tem bastante, bastante limão. Eu recebi ele aqui, geralmente a Nuancelo me envia também os masculinos, mas tem uns que eu acho masculinos demais. Mas esse aqui, gente, eu achei a cara do verão. Ele é limão e ele tem alguma coisinha que na minha pele ficou atalcadinho, atalcadinho meio bebê com esse limão. Mas, claro, ele é zero doçura, então tem gente que não vai gostar, tem mulher que só curte perfume doce, a maioria delas. E aí eu até vi o comentário de uma menina falando, Carol, eu comprei o novo Italian Soul e ele tem cheiro de produto de limpeza. Por quê? Porque as pessoas associam perfumes cítricos demais a produtos de limpeza. Não tem nada disso, gente. Ai. Pra mim, ele é limão com um atalcadinho baby. Achei muito perfeito pra usar em dias quentes. É difícil achar perfumes assim, né? É como se você pegasse várias frutas cítricas, colocassem elas tudo juntas ali, laranja, limão, e adicionassem um atalcadinho. Não achei ele amadeirado demais também na minha pele, não ficou esse excesso de madeiras, não. Nossa, eu tô apaixonada nesse cheirinho. Então, só pra fazer um comentário rápido, porque ele é masculino, eu não costumo falar dos masculinos aqui, né? A Mancela até me manda, mas às vezes eu nem falo porque eu acho masculino demais, o canal é mais de meninas, mas tem muitas meninas que eu sei que curtem esse cítrico, esse limão. E é um perfume que eu vou usar com certeza muito, porque tá muito calor aqui. E aquilo, assim, pra calorão mesmo. E a fixação dele é muito boa. Então, ele é aquele cítrico que fixa. Eu não conheço o original, mas a Mancela, vocês sabem, né, da qualidade. Ela só solta quando realmente tá bom. Então, creio que tem ficado bastante similar. Mas se é similar ou não, gente, se ele se parece lá com o Sérgio Jofre, eu não tô nem aí. Eu só sei que eu amei esse cheiro. De verdade, não tô nem aí se ele se parece, porque é um cheiro que eu adorei. É um cítrico. Nossa, esse aqui é aquele que você pode se banhar em dias quentes sem medo. Muito, muito perfeito. Deixa eu ver se eu anotei as notas dele aqui. Ele tem limão, tangerina, pettigrã, lírio do vale. Então, tá vendo? Ele não tem nenhuma nota tocada, mas em mim ele ficou com um aspecto meia tocadinho, bebê. Várias frutas cítricas. E não é amadeirado demais, tá? Por isso que eu achei ele bastante compartilhável. Porque quando é muito amadeirado, eu associo a uma. Mas não é. Adorei esse lançamento, então. Italian Soul. E já tem um outro fresquinho também que lançaram, que eu tô querendo, hein? Que é um novo lá que eu também tô achando que vai ser compartilhado. Vamos ver. Se eles me mandarem, eu conto pra vocês. Bom, vamos então aos perfumes que eu acho que ficaram muito perfeitos. O primeiro é o Try Me, que ele é contratipo do Feb Delichez da Christian Dior. Que é esse perfume aqui de linha exclusiva. Esse perfume custou o meu rinho. Brincadeira, né, gente? Não pode nem falar umas coisas dessas. Mas esse perfume é muito caro. Ele é imantado. Ele é da coleção exclusiva da Dior. Que é uma coleção caríssima. Então, assim. Esse perfume é tudo de bom pra quem curte perfumes adocicados. Ele tem muitas notas gourmand. Ele tem leite. Ele tem leite de amêndoas. Ele é uma coisa cremosa. Como se você juntasse várias notas doces, cremosas. É um cheiro que dá vontade de morder, de comer. Mas não é um cheiro enjoativo. Eu não sei o que acontece nesse perfume. Porque ele não é enjoativo demais. Porque também tem flores. E tem uma qualidade esse perfume, gente. Aqui foram usadas as melhores matérias-primas. Assim, top. Das tops. Até preciso usar mais. Porque vai acabar, né, estragando. Se eu ficar guardando por anos e anos. Uma hora estraga, assim. Ai. Que cheiro. Delicioso. Esse perfume é delicioso. Ele tem íris também, sabe? Tem um toque atalcado com essas notas adocicadas. Esse perfume é a oitava maravilha pra quem curte adocicados. E a Anunciello trouxe o Try Me. Que é inspirado nele. E é maravilhoso. Gente. Ficou num glow de similaridade. Até quando eu cheiro assim, ó. Vem essa íris. Essas notas adocicadas. Tudo muito perfeito. Como a Anunciello consegue entregar por um preço tão abaixo. Um produto tão bom, gente. Não. Sério. De verdade. A fixação desse perfume. Então, você não precisa de verdade, né? Quando eu comprava esses perfumes mais caros, gente. Não tinha. De verdade. Não tinha. A gente, né? Tem gente que não gosta de contratipos. Mas se não fosse os contratipos. Como que a gente ia ter acesso? Como que a maioria das pessoas ia ter acesso a perfumes assim? Que o cheiro só encontra em um Dior exclusivo. Né? Como? Então, o Anunciello trouxe isso pra nós. Esse perfume, ele é... Ai. Ele vale cada sete. Só isso. Ele é maravilhoso. Ai, tem um aqui também. Não sei se vocês chegaram a conhecer... Deixa eu pegar. É... Não sei se vocês chegaram a conhecer esse perfume aqui. Que é o Love da Chloé. Que é um perfume que foi descontinuado. Esse perfume você não acha mais em lugar nenhum. Ele tinha uma correntinha assim na tampa. E eu não sei porque a Chloé fez a maldade. A maldade, gente. De descontinuar esse perfume. Porque ele é um atalcado perfeito. Aquele que você passa de manhã. A tarde ele tá ali. Um atalcadinho princesa. Uma coisa com flores. Uma coisa... Rica. Sabe? De princesa rica. Gente. Que cheiro mais elegante. Mais refinado. É o atalcado mais perfeito de todos. Que perfeição. Só que esse você não encontra mais. E aí tem o Lovely. Que eu acho um inspirado. Perfeito também, gente. Ele é perfeito. Quem conhece o Love de Chloé. Conhece o Lovely. Vai saber o que eu tô falando. Ah, que cheiro bom. E aí eu pedi muito na época pra Nuancelo. Nuancelo me escuta. Graças a Deus. Sempre que vocês deixam. Vai deixando. Aí, Carol, pede tal. Pede tal. Eu vou amolando lá. A marca acaba me escutando uma hora. Mas, gente. Esse aqui eu pedi muito pra marca trazer. Os meus inscritos também pediam muito. E a marca trouxe. Que atalcado também. Essa mão já tá com perfume. Vamos brincar nessa. Que atalcado. Ai, gente. Eu tenho tantas memórias com esse perfume. Ai, tanta coisa boa. Eu tenho memórias mesmo com esse perfume. Ai. Que bom. Porque esse sumiu. Sumiu. E aquele atalcado perfeito pra dia. Gruda. Gruda na pele. Um cheiro delicado que gruda. Maravilhoso. Sem mais. Temos quem? Temos La Panthère de Cartier. Né? Esse perfume aqui. Que tá custando mais de mil reais. Esse danado. Esse é um perfume delicioso também. Muitas flores. Tem pessoas que vão associar ele a mulheres mais velhas. Por quê? Porque ele não é um perfume tão tendência. Tão modinha. Igual os atuais. Flores. Frutas vermelhas. E fundo adocicado. Não é isso. Esse aqui é aquele perfume. Muitas flores. Ele é uma composição muito rica. Muito floral. Tem algumas notinhas doces. Mas não é nada demais. Adocicado demais. Aquele perfume de mulher elegante. Gente. Esse perfume é de uma lady mesmo. Aquela coisa chique, chique, chique. E aí tem o La Hermosa. Que se parece muito. Eu acho que o Ancelo fez um belo trabalho aqui. Frutas secas. Fui barbo. Morango. Pera. Um toquinho de couro. Muitas, muitas flores. É um perfume que comunica. Eu sou poderosa. Ele passa isso. Que perfume maravilhoso. E o Ancelo fez um excelente trabalho aqui. Porque ficou muito, muito, muito parecido mesmo. E aí tem o contrativo do Gabriele de Chanel. Que eu adoro. Que eu acho que também é maravilhoso. Gente. Tem muita coisa boa lá. O Ancelo foi a primeira casa a trazer inspirações em perfumaria de nicho. Então, depois foram vindo as outras, né? Eu vi o meu reflexo no espelho. Agora eu levei um susto. Depois foram vindo as outras. Mas o Ancelo foi a primeira. E a marca só arrasa. Quem conhece aí sabe. Então, aqui abaixo tá o site deles. O cupom é CAROLUCAS, tudo junto. Pra quem quiser usar. E se não quiser, também não usa. Só conheça. Tenta conhecer. Acho que é esperando o Ancelo abrir uma loja física. Porque vocês precisam ter mais acesso ao Ancelo. São muito bons. E é isso então, cheirosos. Deixa seu like. Se inscreve nesse canal. E assim que chegar o lançamento novo de Ancelo, eu corro aqui pra contar. Igual eu sempre faço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.